Então, vamos fazer a nossa segunda etapa do vídeo. Na primeira nós pintamos as folhas, nessa nós vamos pintar as rosas. Para pintar as rosas, eu usei amarelo ouro, vermelho queimado para as sombras e rose para encher as rosas. Branco para fazer as pétalas. Primeiro eu coloco o amarelo aqui no meio, observem que tem um vezinho aqui na boquinha da rosa, no corpinho, puxo para cima, com o amarelo é para cima, é de baixo para cima. Agora, o vermelho queimado e vou sombriando as pétalas. Observem as pétalas e embaixo de cada uma eu vou trazendo a cor mais escura, que é o vermelho queimado e já vou fazendo sombra. Depois, quando eu vier com o tom mais claro, a cor rose, eu não vou me atrapalhar tanto fazendo as pétalas. Aqui eu coloquei, eu estou colocando um pouquinho de vermelho queimado também, para aprofundar um pouquinho mais esse fundinho. Agora, com a cor rose, eu venho preenchendo todo o desenho da rosa, sem me preocupar muito. Não precisa ser de cima para baixo, ou de baixo para cima, tanto faz. O importante é encher toda a rosa, mas deixando um pouquinho da sombra do vermelho queimado, para depois eu vim com o branco, traçando as pétalas. Aqui eu vou colocando um pouco de cada, um pouco em cada pétala. Bom, agora eu estou preenchendo a parte de cima com o tom rose, isso mesmo. Com o tom rose, eu venho de encontro com o amarelo ouro, trazendo delicadamente, deixando ficar bem suave. O tom rose vai entrando devagarinho no amarelo ouro. Esse movimento circular facilita muito essa mistura de cores, sem demarcar muito. Observem, quando terminar de preencher todo o desenho, que tem alguns lugares que necessitam um pouquinho mais de tinta. Sempre fica alguma falha, aí a gente vem novamente com mais tinta e vai colocando nas partes que precisam ser retocada. Agora, com o vermelho queimado, eu vou aproveitar e sombrear novamente onde precisa. Porque o tom mais claro, ele cobre. E aqui eu venho novamente fazendo as sombras. Faz na parte de baixo das pétalas e arrasta para a lateral. Não precisa ser muito, porque o vermelho queimado, ele é forte, ele é bem escuro. Então, é um pouquinho só no pincel e a gente vai colocando aos poucos. Para isso, eu estou utilizando o pincel número oito, lixadinho. Aqui eu estou delineando as pétalas de dentro, fazendo sombra. Um pouquinho mais. A gente vai observando onde precisa mais. Até ficar do jeitinho que gostamos. Agora, com o branco, eu venho formando as pétalas. Aqui é a frente da rosa. A gente coloca um pouquinho mais. Demarcando a boquinha de cima, a parte de cima da rosa. Eu falo a boquinha. A gente sempre acha um nomezinho para destacar o que estamos fazendo. A gente vê alguma coisa no que está sendo feito. A boquinha da rosa, o corpinho da rosa. Eu estou fazendo as pétalazinhas de dentro. Tem umas bem pequenininhas. Não precisa acrescentar muito branco. Basta insinuar um pouquinho. Agora, nós vamos iluminar as pétalas na parte de baixo. Não precisa fazer contorno. Não precisa circular com o branco em volta de toda a pétala. É só onde está mais claro. É só observar direitinho como eu estou trabalhando o pincel, as tintas, o movimento. Olha só. Eu nem estou acelerando o vídeo para mostrar detalhadamente, passo a passo para vocês. Aqui é a pétala central da rosa. Eu fiz um arco. De cima para baixo. Agora, vou fazer também, olha só. Um arco com o branco. Embaixo, outro arco de encontro com o de cima. Só que menor. Eu deixo ficar uma pontinha de um lado, outra do outro. Aqui na lateral esquerda, eu faço uma pétalazinha. E aqui na lateral direita, outra pétalazinha. Você fazendo essas três pétalazinhas em uma rosa, você já tem um excelente resultado. Nas primeiras, a gente nunca consegue fazer aquele monte de pétala na frente. É claro que fica bem mais bonita, mas assim já está de bom tamanho. Tenho certeza que se vocês conseguirem fazer essa, já vão estar bem satisfeitas. Depois que eu faço essas pétalazinhas principais aqui no meio, já dá uma graça melhor na rosa. Aí eu pego novamente um pouquinho de tinta no pincel. Com o vermelho queimado, eu vou sombreando essa pétala para ela poder destacar melhor. Para trabalhar o branco das rosas, a gente sempre tem que diluir um pouquinho mais. Ela vem bem concentrada, bem grossinha a tinta. E a gente coloca um pouquinho de água mineral, soro fisiológico. Sacode bem. Também tem diluente. Sacode bem até ela enralecer um pouquinho mais. Aí sim, fica mais fácil de trabalhar o branco das flores e das folhas. Também o pincel lixadinho faz parte. Na hora de colocar o branco, o pincel tem que estar bem macio. Agora eu estou sombreando onde precisa. Depois que termina de pintar a rosa, a gente sempre acha que precisa um pouquinho mais de sombra. E a gente vem retocando onde precisa. Que é o que eu estou fazendo agora. Tanto com o branco, como com o rosa, com o vermelho queimado. A gente vai observando onde precisa colocar um pouquinho mais de tinta e vem colocando. Agora quando você tiver bom mesmo na arte de pintar, não precisa estar retocando toda hora. Aqui eu estou fazendo exatamente para explicar direitinho, mostrar direitinho como pintar uma rosa. Fazendo os retoques para vocês observarem o que precisa. E assim finalizamos a nossa segunda etapa. Aqui passando para vocês cada detalhe. Pintamos uma rosa. Mostrei como sombrear, como iluminar, detalhes por detalhes. Eu espero ter contribuído com vocês. Espero que tenham gostado. Muito obrigada por assistir. E aí E aí